A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Academia ao Ar Livre continua sendo alvo de vandalismo e descuido na Praça Rui Barbosa. O projeto, instalado no ano passado pelo Poder Público Municipal, apresenta problemas na estrutura e falta de conservação. Com o início do horário brasileiro de verão e também a proximidade da estação mais quente do ano, o local pode ser um atrativo no centro da cidade, tanto para turistas quanto para os próprios tapenses. Frequentado principalmente por crianças e idosos, o local foi bem aceito pela comunidade, mas não contava com a falta de conscientização para a conservação do patrimônio público.